Eu tô 24 do buraco Você me desconcentrou Porra, né? É, como é que é? É, Yuri Da cadeia Da cadeia, porra, é assim Ah, você não vê o macaco? Você não vê o pânico, não? O macaco Eu ouvi ver o macaco Paneio Oi, Jogados Oi Olha aqui Não Feio Não, ah! Ah, olha o amarelo Desgraçado, caiu O amarelo caiu Errado Ele só jogou no Pank Se liga, o R1 caiu, mano Você tem que ir pro YouTube, ó Rapaz, mano Eu vi o paro no rabo Ih, e o ímpar Ih, e o ímpar Tá, ninguém entendeu É um brindinho, é um proto Agora perde Tá feliz, cara? Calma, não, não, tia Agora vamos ver se consigo na Gita Na Gita? Se ele não consegue ganhar o vídeo Cadê a Gita? Ah, caralho! Cara, tem oito minutos pra conseguir Ah, um Um e dois agora, um Três Não Porra Olha, só A Gita, aquele ganhando a E Nossa, que legal, cara Oi, ele foi esse Rogue Rogue, Rogue Peraí, ó Que, é ugly, feio? Não, peraí, peraí Ó, filme o meu Igor Vai, vai, vai Ele vai fazer um Igor Ele vai fazer um... Peraí, ó, fake Ele vai fazer um falcão Peraí, ó, fake Ele vai fazer um falcão Peraí, ó, fake Ele vai fazer um falcão Vou fazer um falcão Não, peraí O que é isso? É, ele fez um shit O bichinho vai comer o Maffagafo? Ah, pronto, pra voltar Maffagafo Ó, Gita Vamos ver se vai dar certo Ai, caralho Eu maffagafo É, o papel, eu achei uma papel Peraí, não é papel Ó, você é bom Não tá dando certo Cris nos dois Puta que pariu eu não consigo nem pegar a primeira nota olha que sorriso lindo ei garoto finalmente olha esse vídeo é pro Rene porque o Rene pediu alguém pediu Rene abraço, cancela